No próximo dia 2 de abril, às duas da tarde, aqui na Câmara, vai ocorrer uma audiência pública sobre a medida provisória 595, conhecida como a MP dos Portos. A proposta da audiência é do deputado Augusto Cotinho, do DEM de Pernambuco. Ele foi um dos primeiros parlamentares a se manifestar contra a medida provisória por penalizar o Porto de Suape. O deputado que integra a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara é o convidado desta edição do Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, por que a seu ver o Porto de Suape, particularmente o Porto de Suape, que é o que lhe preocupa mais, o senhor é pernambucano, seria afetado diretamente por essa medida provisória? Paulo, na verdade, a medida provisória dos Portos, ela tem coisas boas, coisas que avançam para o Brasil, que abrem o Brasil para o mundo, que diminuem o custo Brasil e que vai diminuir as tarifas dos Portos. Isso é bom, isso é muito bom, isso é importante, ou seja, hoje o que rege toda essa regulamentação de Portos é uma lei da época de Fernando Henrique, de 93, que era a lei dos Portos, é hoje o que rege isso. Então, a gente entende que isso é importante. Só que o governo, ele faz de uma forma, no nosso entender, equivocada. Primeiro, ele centraliza demais os poderes de decisão em Brasília, ele centraliza dentro da agência da ANTAC, agência coaviária, e que essa agência, ela tem se mostrado no decorrer dos tempos ineficaz, inoperante, e que, na verdade, no nosso entender, é um erro. Bom, tratando-se de Pernambuco, como você bem perguntou, aí é um problema muito mais grave, porque ela traz essa centralização, a SUAP, quando existe uma delegação do governo federal, desde 1992, que delegou a Pernambuco o gerenciamento, não só do Porto, mas de um complexo portuário. E nós fizemos isso com o trabalho de vários governos, de várias legendas, de vários partidos políticos e de várias ideologias políticas. Para você ter uma ideia, Paulo, o que foi investido até hoje no Porto e SUAP, os recursos do povo pernambucano, o dinheiro que nós dizemos lá, o azul e branco, dinheiro vindos dos nossos cofres, do Estado de Pernambuco, eles foram mais, somam uma maior quantia do que veio investir pelo governo federal. Eu tenho um número aqui de que o Porto hoje movimenta algo em torno de 40 bilhões. Exatamente. Não, mais do que isso. Mais do que, já dá mais do que isso. Você tem de investimentos de SUAP, investimentos privados, mais de 50 bilhões de reais. Você tem SUAP hoje, estrategicamente, uma condição que fez com que Pernambuco, na última década, fosse o Estado que mais cresceu no Brasil. Você tem SUAP, não dito por mim, que sou pernambucano, mas dito por entidades que conhecem como o porto mais eficiente do Brasil. Então, a gente não consegue entender. Quando o governo federal faz de uma medida provisória, primeiro, no nosso entender, não deveria ser medida provisória. Isso deveria ser um assunto discutido aqui para que a gente votasse. Projeto de lei. Mais um projeto de lei. Mas o governo mandou como medida provisória. Então, a gente não consegue entender por que haver essa centralização, quando, por exemplo, o tratamento equânime não é dado ao porto de Pecém, no Ceará. Um porto, inclusive, sem desmerecê-lo, mas que não tem a eficácia e os resultados que tem o complexo portuário de SUAP. O complexo de SUAP, pelo que eu tenho aqui, movimenta algo aí em torno de 25 mil empregos. Exatamente. É mais ou menos isto. O senhor teme uma onda de desemprego em SUAP por conta disso? Porque há uma dúvida danada a respeito da questão das garantias trabalhistas. Os próprios portuários dizem, peraí, que do jeito que as coisas estão, a gente vai sofrer muito. E provavelmente, inclusive, demissões. Essa medida provisória, ele tem dois pontos que, esse que nós estamos tratando especificamente, ou seja, da concentração de poderes que você faz à agência reguladora. E, lamentavelmente, sob o comando do PT, eles incorporaram essas agências reguladoras que deveriam ser isentas, eles aparelharam com companheiros do partido e que, na verdade, centraliza essas decisões aqui. E a gente sabe, lamentavelmente, que não tem bons retóricas sobre essas concentrações e, principalmente, em agências reguladoras, como irmãos e irmãs que apareceram aí no noticiário. Mas, o que a gente entende é que, o que é uma boa ideia, ela pode inviabilizar um projeto por uma questiúncula do governo de querer incluir sua AP nisso. Essa é uma questão. A outra questão é a questão do entendimento com o trabalhador. Hoje, existem em todos os portos brasileiros os ógmos, que é exatamente o que gerencia a mão de obra. E aí é que está tendo uma reação muito grande do trabalhador portuário de que esse trabalhador possa sair prejudicado com a medida do governo. Me parece que já anda algum entendimento, ou existem entendimentos, por parte do governo com essas centrais sindicais. Agora, deputado, por que há um receio de estagnação de SUAP? Fala-se muito, a SUAP pode se estagnar, pode reduzir muito a sua atividade em função dessa medida provisória. Isso vai acontecer. Por quê? Porque você vai centralizar. O que hoje... Qual o grande sucesso do complexo portuário de SUAP? As tomadas de decisões rápidas e respondendo às necessidades locais. Imagine que você centraliza essas decisões, trazer para Brasília, com os entraves que é Brasília, com todas as dificuldades que são Brasília, algumas feitas de uma forma republicana, outras não, com outros interesses. E você tira de Pernambuco e tira a eficácia desse porto que vem dando certo. É um porto que, se você pega em 800 metros ao seu redor, ele tem sete capitais brasileiras, cinco aeroportos internacionais. Então, é um porto que hoje, ele vem sendo um indutor enorme de desenvolvimento, não só para Pernambuco, mas para o Brasil. E, na verdade, a gente não consegue entender o sentido de que se isso anda caminhando bem, se isso vem gerenciado por um projeto, que foi um projeto feito a várias mãos, com a participação, inclusive, da agência, com a Viara. E a gente tira, vamos dizer, essa agilidade que se tem para se descentralizar em Brasília. Isso não faz o menor sentido. Isso não é inteligente. Isso não é eficaz. E aí, na verdade... O que é que pode ser feito, deputado, do ponto de vista prático? Eu já me refiro a alguma iniciativa legislativa. Então, é muito, muito, muito simples. É o governo tirar Suape desse emaranhado de outros portos que não deu certo. Nós temos dois portos em Pernambuco. Nós temos um de Suape e o Porto do Recife. O Porto do Recife é um porto que, há cinco anos atrás, ou mais do que isso, o governo federal chegou e disse, toma, que o filho é teu. A gente não interessa a esse porto. E entregou ao Estado porque Suape já tinha uma delegação. Então, na verdade, não faz o sentido agora, quando a gente tem os portos funcionando. Então, é funcionando de forma, inclusive, integradas e com bons resultados, como eu falei há pouco. Então, não faz o menor sentido o governo criar essa resistência, uma medida provisória que pode ser positiva, que tem ideias positivas, que tem sentidos que são sentidos positivos para o Brasil, no intuito de se diminuir o custo Brasil, o custo dos portos, que no Brasil é muito elevado. Deputado Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco. A gente vai continuar acompanhando essa questão da MP595, que ela é da maior importância. Se tiver novidade, traga para nós aqui. Um prazer para você, Paulo. Você de casa... Desculpe. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.